Boa noite, Vanessa Hudgens disse que perdeu o contato com o Zac Efron E hoje fazem 11 anos de Hannah Montana Mas também o Zen com a nova música e um evento que ele tava hoje em Londres Novas fotos de velhas fotos Cameron e ainda com luz E o Justin, gente, tá ou não tá no Brasil? Tá a maior conclusão aí, o pessoal tá dizendo que ele já chegou O gente dizendo que ele não chegou O que vocês acham disso? Poderia ser um ensaio fotográfico, mas não É só Selena Gomez ir no comprar o negócio de um iogurte E nós vamos analisar também o perfil que a Lauren respondeu ontem Dizendo que Cameron não é real A tour da Dulce Maria começou hoje E temos também a lambida dos dias de hoje Temos também a capa da Camilinha aqui pra Atrevida Isso agora no Jornal Nacional Gente, é o seguinte, Vanessa Hudgens, ela apareceu aí em uma entrevista recentemente E ela disse que não tem mais contato do Zac Efron Que eles não se falam aí há algum tempo Quer dizer, coração de Zanessa, como é que fica numa hora dessa? Fica aí um negócio desesperador Porque eu shippo Zanessa até hoje, você tá me entendendo? Shippo mesmo Um OTP desse não tem como ficar esquecido A gente shippa até o fim Por falar de coisas que a gente não esquece Hoje Hannah Montana faz 11 anos que foi exibida pela primeira vez no Disney Channel Como vocês sabem, eu fui muito fã de Hannah Montana Eu sou fã até hoje de Hannah Montana Guardo aí os DVDs, revistas e tal Sempre fui muito fã da Miley Então assim, só saudades Só saudades Às vezes, de madrugada, rola uns episódios aí no Disney Channel Sempre passa E eu sempre assisto Mas assim, só saudades, gente Só saudades Muitos aprendizados Muitos ensinamentos na série Era uma série de comédia bem leve Mas que traziam várias questões familiares muito importantes Então assim, Hannah foi, ó Uma das melhores séries do Disney Channel E agora vamos falar sobre o Justin, gente Que tá vindo pro Brasil Alguns dizem que ele já está no Brasil A gente ainda não tá sabendo aí como lidar Muita gente tá no Twitter dizendo que Tem certeza que ele já chegou Outras pessoas dizendo que não Você não me lembra, ele tinha um show antes de vir pra cá Então assim, essa confusão de fã mesmo Ah, Luís, mas você tá assim apreensivo porque você vai no show? Não, meu namor Eu não vou, né? Assim, é só apreensivo mesmo pela bagunça Também pela confusão que tá acontecendo Tá todo mundo desesperado Eu também tô desesperado no meio Não vou, mas vou chorar bastante Uma coisa que eu vou é chorar bastante Principalmente, gente Porque assim, eu vi recentemente ele cantando Baby Que é aquele ícone de música, não é verdade? Que eu sou dessa época, na verdade Então assim, foi muito bonito Chorei horrores, tá me dizendo pelos olhos mesmo Então assim, vai ser difícil ver Justin agora Maravilhoso, tal, cantando Baby E eu não estando lá Vai ser um negócio complicado Para falar em Justin, gente Tem Seleninha aí Fotos da Seleninha Foi de ontem Ou foi anteontem essa foto? Não, acho que foi de ontem Ela saiu aí para comprar frozen yogurt E... Meu Deus do céu Parece que um ensaio fotográfico Na verdade, photoshoot Isso aí Ah, Luís, eu vou comprar um negócio de um pão Com o negócio de um picolé Eu vou parecendo uma desgraçada Mas é porque você é uma desgraçada mesmo, Flor Né? A gente não tem muito o que mudar Seleninha é maravilhosa, né? Rainha Então é lógico que ela vai andar como rainha Brincadeira, gente, brincadeira Mas assim, brincadeiras, brincadeiras A parte, né? Seleninha, ó Tá de par... Hoje o aniversário dela não é Mas tá de parabéns E hoje começa lá no México A turnê da Dulce Maria Do novo álbum dela, né? O DM E... Vai vir para o Brasil também Eles vão tocar aqui Se não me engano Naquele negócio do Z Festival Ou mais festival Uma coisa assim Ah... Ela vai tocar aqui e... Ó que novidade Não vou também Queria ir? Queria Queria instalar um negócio de um mito? Queria Mas assim, não vou estar Fazer o quê? Chorar Apenas chorar E agora, gente Eu quero falar com vocês Das fotos Camerons Que estão saindo aí Estão sendo expostas agora Muitas delas Algumas pessoas estão dizendo Que já viu Eu, de fato, não vi Mostrei uma ontem No jornal de ontem E agora vou mostrar essas outras São fotos que, assim São antigas Mas que ninguém tinha visto Assim, eram fotos Realmente raras E uma em especial A gente vê ali O negócio de uma Lauren Com a Lucy Você está me entendendo E Camilinha do lado Existe aí, né Todo mundo já está sabendo agora Que realmente parece que a Lauren E a Lucy Tiveram um relacionamento de anos Ah, Luiz Você é chipa lá Gente, não é questão De ser chips ou não Estou toda dizendo a vocês O que está acontecendo de fato Parece, né Parece não Já está confirmado Que elas realmente tiveram Um relacionamento de anos E essa foto pode ter sido aí Também dessa época, né Acho que acabou recentemente Então acho que essa foto Pode ser dessa época E como fica a Cameron Muitas pessoas podem estar perguntando Cameron fica onde está, gente Eu continuo chipando Já falei isso no vídeo Que eu fiz ontem Continuo chipando Continuo fazendo teorias Continuo fazendo várias coisas E assim Para mim Continua a mesma coisa Lembrando que todas essas imagens Todas essas coisas Que estão acontecendo, né Tá acabando Mas aconteceu várias coisas Tudo isso, gente São a maioria boatos A maioria teorias Então a gente não pode também Levar tudo a ferro e fogo Não pode ficar levando tudo A muito a sério, tá bom Então assim São fotos aí Que pelo menos a gente está vendo As meninas, né São fotos novas, né E a gente está vendo Outras interações Tendo outras perspectivas, né Outros conceitos de tudo Eu acho isso maravilhoso Por falar nisso Eu vou abrir aqui Um questionamento a vocês Porque aquele perfil Que a Lauren comentou ontem Quem lembra, né Todo mundo lembra Que está aí até agora Todo mundo comentando Do Deep Cameron Que nunca foi real Este perfil, gente É um perfil Que se a gente for analisar Foi criado há um mês Um perfil que não tem Muita interação no Twitter Não tem muitos tweets Nem retweets Nem nada É um perfil realmente Criado pra agora Depois que a Lauren Respondeu esse perfil Ele está começando A fazer votações e tal Assim Eu não quero induzir Ninguém a pensar nada Mas assim Está muito estranho Fica aí o questionamento Que entre tantas e tantas Quando a gente clica na tag A gente vê logo o que? A gente vê logo Os tweets Relacionados àquela tag Que tem mais retweets Que tem mais favoritos Enfim Tweets em ascensão E aí Esse tweet Não era um tweet Nesse nível A Lauren Podia Se foi realmente A Lauren Que foi lá Respondeu Que deve ter sido Ou ela estava procurando Muito Um tweet Para responder Ou essa pessoa Ou esse tweet Pode ter outra ligação Talvez eu faça Até uma teoria Zoadeira Brincando com isso Mas é uma coisa Muito estranha Que acontece Eu acho muito estranha A gente tem perfil há anos A gente menciona A Lauren há anos A gente fala com ela há anos Ela não responde a gente Uma menina Que nem mencionou ela Ela só citou o nome da Lauren Mas ela não mencionou ela E aí ela é respondida Justamente pela Lauren Em um assunto Tão polêmico Quanto o Cameron Fica aí O questionamento Eu vou até fazer Uma bolinha de sabão Para poder vocês pensarem aí No que vocês quiserem Só saiu uma mesmo Maravilha E por falar em Lauren Por falar em Cameron Eu tenho Camilinha Na capa da Trevida Maravilhosa Finalmente está Nas minhas mãos E vou mostrar para vocês O que é Que tem aqui Que vale a pena A gente comprar A primeira capa Já está valendo aí O preço da revista É R$7,90 Para quem vai me perguntar também E não vem poster Desse gigante Da Camilinha O poster gigante Veio Da Katy Perry Que está maravilhoso E atrás É de Sharon O que eu acho Uma puta falta Da sacanagem Porque deveria ser como Deveria ser um poster Com aqui branco Para a gente não precisar escolher Eu mesma não tenho como escolher Aí vão ter que dizer assim Ah, compra outra revista Para vir Outro poster Não vou fazer isso Porque não tem O negócio da condição Mas assim Poster maravilhoso Os pequenos Veio aqui Aí sim Veio Camilinha Né Um poster pequeno Que vou até colar Em algum lugar Vou procurar Atrás tem Lady Gaga Assim Vai me doer Colocar Camilinha Da Lady Gaga Atrás Mas assim Pelo menos Né Não é aquele negócio Forte Se fosse uma Fifa Harmony Atrás Eu me matava Aí aqui nós temos Five Seconds of Summer Maravilhoso Bolinhos E ó A revista fez certíssimo Porque aqui ó Temos Callum com Ashton Né E o Michael O Michael com Luke Né Mook E Keston Super real Aí na coisa Atrás tem esse menino aqui Que assim Como eu não sou fã Vai ser facinho Colar a cara dele Na parede Nada conta Até gente Pelo amor de Deus É só que eu realmente Não sou fã do menino Aí vem o post da Sabrina Gente Maravilhosa Sabrina Karp Só que atrás Veio a Alexa Cara E aí fica difícil Não vou saber escolher Mas assim Vou jogar aí No questionamento Também na minha cabeça E aqui veio A Ana Vitória Né E o negócio De uma luma Esse aqui Fica realmente Pra doação Eu gosto até das meninas Mas assim Não vou colar Tá Fica aí pra negócio De uma doação E daqui a pouco Depois dos nossos comerciais A gente vai ter a lambida do dia E vamos falar também Sobre a música do Zen E hoje ele aí No negócio De uma Londres Né Fazendo um negócio De uma promoção Do single novo É rapidinho Daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Humm Tá sentindo o cheiro? Ah É uma pena Que você não consegue sentir daí As linguiças calabresas Salsichon Elas são defumadas Naturalmente E o sabor Fica incomparável E o cheiro Também Quer ter uma linguiça gostosa Igual essa daqui? Então eu vou soprar pra você Use a linguiça calabresa Salsichon As linguiças calabresas Salsichon São as únicas Vindas da safra Do senhor Mendes Então experimente A linguiça calabresa Salsichon Na qualidade Ela vai te surpreender Voltamos gente É o seguinte O Zen lançou música nova Ontem Como eu já tinha gravado O plantão O jornal Eu acabei não falando Sobre isso Até que falei No plantão O viadão Mas assim Lançou Música maravilhosa E hoje Ele tava lá Negócio de uma Londres Tirando foto Com várias pessoas Um eventozinho aí Pra divulgar o single Ah Luiz Queria estar lá Ô mona amor Não é só você Né? Todos nós Infelizmente Somos pobres Infelizmente Somos brasileiros Né? Infelizmente Realmente Fica difícil Estar numa Londres Num dia como esse Mas assim Vamos sonhar Né? Vamos sonhar Hoje a gente dorme A gente fica pensando nisso E vai que a gente consegue sonhar Sobre isso Vai ser maravilhoso E na lambida do dia de hoje Eu coloquei o videozinho Da Daina Com a Ali E a Lauren Gente que maravilha Tinha várias fotos Pra colocar Inclusive a Normani Postou várias fotos maravilhosas E a Ali também Ontem de boné Mas assim Depois que eu vi esse vídeo Muito amorzinho Porque elas estão assim Tão assim Azoadinhas Sabe? Do nada A Ali tá gravando o vídeo E aí do nada Elas aparecem na imagem Já são maravilhosas Não precisam de muito Então merecem A lambida do dia de hoje Ah Luiz Minha língua Tá no negócio Vermelha Depois que eu comecei A lamber o celular Eu sou imunda Será que é por causa Do celular mesmo? Será que é porque Você tá botando a língua No celular Que tá com essa Essa língua vermelha? Será que não é negócio Que você tá botando a língua Em outro lugar? Sou imunda Porque a minha tá aqui A minha tá aqui A minha não tá vermelha A minha tá normal Ah uma língua normal Pessoas normais Pessoas sadias Você tá vendo? Limpinhas Não ficam com a cor vermelha Porque tá lambindo Atrás do celular Imunda E bom gente Jornal Nacional Vai ficando por aqui Ah Luiz Cadê o Marjoão? Hoje o Marjoão não veio Porque como eu tive que comprar O negócio da revista Eu não pude pagar o Marjoão Tá gente? Porque o meu orçamento É realmente muito curto Então assim Marjoão fica pro negócio De um outro dia Mas assim Antes de acabar Eu queria mostrar pra vocês O negócio de um cover Da Little Mix Que eu nem anunciei Mas eu quero mostrar Porque assim Um cover é um cover Uma voz é uma voz E essas meninas Tem vozes São quatro vozes maravilhosas É realmente uma sintonia Que a gente sente Nessas meninas Que pela madrugada Bota aí rapidinho Agora eu quero saber de vocês Comentem aí embaixo Todas as coisas que aconteceram O que mais chocaram vocês O que vocês mais sentiram Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau Tchau Tchau